Sejam todos bem-vindos à Igreja de Nova Vida, onde nesta noite nós vamos celebrar o casamento civil e religioso de Luciana e de Einaldo. E todos nós juntos vamos pedir a Deus que vocês sejam encorajados, que vocês sejam fortalecidos às práticas das boas obras. E juntos nós vamos clamar ao grande Deus que une vocês nesta noite, que vocês sejam felizes na trajetória que se iniciará no dia de hoje. Amém. Amém.